Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Sweet Shadow 9 do Guns N' Roses. Ok, então vamos lá então. Começando aqui, vem esse clássico do rock, né? Enfim, acho que não tem ninguém que não conheça pelo menos a guitarrinha ali do começo, né? Dessa música. E também a voz do Axl Rose, ela é muito, como é que eu posso dizer? Característica, né? Então todo mundo que ouve essa voz aqui sabe quem é a pessoa cantando. Então vamos lá. O Axl Rose basicamente ele canta numa região bem caricata, se você parar pra pensar, né? Se você ouvir ele falando também, a voz dele falada não parece a sua voz cantada dele, tem uma diferençazinha, né? E também ele joga, ele joga aqui numa região aqui pro bem anasalado e joga um drive ali, né? No meio, né? Então é uma coisa assim bem caricata, né? Sweet, she got a smile! É uma coisa meio caricata ali, né? Do Axl Rose mesmo, né? Então, tornando assim, meio que essa voz assim, a voz... Como é que eu posso dizer? É... A marca registrada ali do próprio Axl Rose, né? Vou fazer de novo. A voz registra... Torna essa voz aqui do Axl Rose a marca registrada dele, né? Então basicamente, assim, como até esse solinho de guitarra, você para pra pensar, é totalmente marca registrada. Tipo, Guns N' Roses. Todo mundo sabe que essa música aqui é do tal Guns N' Roses. Mesmo a pessoa que não escuta, nunca escutou, até as pessoas mais novinhas e tal. Tipo assim, é muito difícil de alguém... Mesmo que a pessoa não goste de rock, né? Muito difícil a pessoa não conhecer essa guitarrinha e não associar ao Guns N' Roses. Beleza? Olha o que eu falei. Meio... Parece até uma... Como é que eu posso dizer? Um trompete, né? Tipo, bem caricato ali, bem... Bem... Como é que eu posso dizer? Anasalado também. Uma coisa assim, bem assim, né? Eu não diria nem para as pessoas tentarem imitar ali, porque é muita voz do Axl Rose, né? Então, na verdade, assim, se você vai cantar essa música aqui, eu diria assim, para você só jogar ali... Ela é uma música bem simples de cantar, tá? Ela não é uma música difícil, não. Então, eu diria assim, para você... Para você usar ali a... Fazer um bom vocalismo, um bom aquecimento de voz, né? Para colocar a sua música ali na região, assim, preparar a sua voz para cantar, né? Então, para deixar mais melodia na sua voz, você vai fazer um... Até você sentir que a sua voz está cantando, digamos assim, né? Você colocou ali a sua voz em uma região cantada. Enfim, aí vai fazendo o exercício ali para a sua voz entender que você tem que cantar e também para preparar ela, né? Então... Ela é, assim, com bastante projeção, não pode ter força... Porque aí fica gritado, né? Não, é uma coisa assim, bem suave. Bastante espaço aqui na região interna da boca, né? Interna, então não adianta só abrir a externa, tá? Essa música também é muito instrumental dela. Uma coisa que é muito legal nessa música é justamente que, embora a voz seja meio que o instrumento principal, é quase como se fosse um dueto com a guitarra. A voz não sai muito do que eu já falei, tá? Você vê que essa música é toda cantada de um jeito, só por isso que eu digo que ela é uma música legal, fácil e simples de cantar. Ela é boa justamente por causa disso. Fica sempre no mesmo. E a guitarra? É um dueto, é muito legal isso. Bem ganasalado. Bem gata assustada. Pra fazer a voz desse jeito, você tem que ter uma certa confiança. Ah, você tem que ter confiança na voz pra fazer. Porque às vezes a gente tá com medinho de fazer algumas coisas diferentes na voz porque a gente acha que vai ficar feia, coisa do tipo, mas às vezes se vira uma marca registrada, né? Essa música conversa muito bem com a guitarra, é muito legal. Porque geralmente uma boa parte das músicas, o vocal é o principal. Já essa música não. Essa música aí tem o vocal e tem a guitarra. É como eu falei, né? Como eu tô falando aqui. É um dueto, né? É um dueto entre a guitarra e a voz, né? Tipo, tem que imaginar essa música sem os solhinhos de guitarra. É muito específico. Você vê que parece muito também que o Axl Rose imita um pouco a guitarra? Em vários momentos. Ah, e lembra do que eu falei? Se eu não me engano aqui, vai ter um momento. Ó, peraí. Deixa eu avançar aqui, né? Porque a gente tá aqui pra analisar a voz, né? Ó. Vai ter um momento que ele meio que vai imitar a guitarra com a voz aqui. Ó. 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 Aí, agora? Parece bem a guitarra. Ó, é a guitarra e a voz se misturando. Ó. Ó. Ó, se misturou mais ainda. Agora fizeram exatamente a mesma coisa. Ó. A guitarra e ele terminando junto ali na mesma nota também. Bem interessante essa harmonia entre a voz dele e a guitarra. É muito legal. Enfim, essa aqui foi a análise de Sweet Child and Mind Girls and Roses. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra entender. Muito obrigada por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.